Dona burra, nós vamos passear, tá bom? Olha aí, ela confirmou que sim. Tô chegando, Maroca! A fogueira tá queimando Em homenagem a São João A rosa começou Vamos, gente, rasta a pé nesse salão Alô, papai, mamãe, crianças Não poderíamos deixar de homenagear E esquecer esta nossa tradição O nosso São João Esse ano estamos separados Mas, porém, estamos ligados em um só coração Queremos desejar a todos vocês um feliz São João Cheio de saúde, alegria, oração e paz E aí Arrago!